Oi, 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 gente! Não sei se vocês sabem, mas eu curto muito a SEGA, tanto até que tem um vídeo no canal um tempo atrás que eu fiz com a voz do Felipe, do Loquendo, falando sobre o SEGA Saturno e as suas capacidades poderosas, as especificações técnicas e tudo. E eu gostaria, agora eu tô gravando pra vocês um vídeo que eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a história da SEGA e principalmente as especificações técnicas de cada console que ela teve, mostrar principalmente a comparação com os concorrentes e tudo, então vamos lá! Bem, o primeiro console que a SEGA foi produzir foi o SG 1000, que seria o SG 1000, ele teve 3 versões, o SG 1000, o Mark 1, o Mark 2 e o Mark 3, seria como eles chamavam lá no Japão. Ele não teve muitas mudanças, foi apenas remodelado, dado umas mudançazinhas ali, mudançazinhas aqui, então, qual era o processador dele e as especificações técnicas? Ele tinha um processador, o NEC 780C, que era um clone dos Zlog Z80, ele trabalhava a 3.57 MHz nos sistemas NTSC e 3.54 MHz no sistema PAL. Ele tinha 8Kbits de memória RAM principal, ou 1Kbyte, e tinha de memória de vídeo 128Kbits, que eram 16Kbytes. O processador dele, ele tinha uma placa de processamento, que era a Texas Instruments TMS9928A. A resolução dela era bem primitiva, né, porque esse aqui era o console conhecido como 2ª geração, e que apenas no seu último modelo Mark 3, ele já estava passando a ser uma das primeiras versões do Master System, que aí depois ele largaria esse nome de SG-1000 Mark 3 para completamente ser o Master System. No caso, essa placa de processamento era uma placa que trabalhava a 256x192 de resolução, 32 sprites de uma qualidade de imagem, a imagem naquela época era muito medida em sprites, então os meus consoles têm muita dessa medição em sprites. 16 cores, então, quando a gente pensa, por exemplo, no PC, que ele tem, às vezes, aquela opção na propriedade de 16 cores, esse aqui tinha 16 apenas. O sistema de som dele também tinha um nome, era um nome, uma tecnologia de Texas, era conhecido também como 4 Channel Mono Sound, seria 4 canais, só que é tudo mono. Ele tinha os acessos normais, acesso de fita, acesso cassete, paralelo com o acesso composídeo e suportador de joysticks, e no Mark 2 tinha o especial que ele suportava o teclado. Enfim, termino aqui a minha primeira parte desse vídeo dessa série de SEGA. Esse vídeo está sendo gravado em resoluções alta demais, grande, e por isso não pode ser feito em partes grandes demais, porque pode depois dar problema numa parte, ou acaba dando atraso na postagem e coisa, e aí eu tenho que fazer em partes menores. Obrigado por ter assistido e tchau!